Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Láudio Sanches Argundiz, sou aluna da Escola Municipal Fernando Barbosa e estou cursando o quinto ano escolar. Hoje estou aqui para mostrar para vocês o vídeo que fiz para a Lei Paulo Gustavo, da minha escola. Obrigada a todos, então vamos vê-lo. Esta escola foi construída pelo prefeito José Augusto de Oliveira, mais conhecido como Zé do Consenso. Ela fica aqui em Pequina Rua, 1º de Junho, nº 41. Ela possui oito salas, com 274 alunos, biblioteca, área de lazer enorme galpão, todo coberto para recreio e outras atividades da escola cozinha refeitório com bancos e mesas para alimentação de todos os alunos da escola esta é a minha sala com meus colegas e minha professora Valdete Estas são as partes externa da escola com rampas para cadeirantes e quebra-molas para a travessia dos alunos ônibus, ônibus escolar que buscam e levam os alunos dentro da cidade e também os alunos de outras comunidades. Ela foi recentemente reformada em 2024 pelo prefeito Dr. André Melgaço com o novo galpão com o novo galpão coberto telas de arame em todas as grades jardins e brinquedos para todos os alunos da escola Oi gente, tudo bem? Meu nome é Miguel Davi da Silva sou aluno da escola municipal Fernando Barbosa e estou cursando o titular escolar hoje estou aqui para mostrar para vocês o vídeo que eu fiz para além do estado da matriz de Santos Antônio Obrigado a todos Amo de Deus Esta matriz de Santo Antônio foi construída entre 1952 a 1967 sob a liderança do padre Geraldo Magela Gomes de saudosa memória e entusiasmo a criatividade e sacrifícios exigidos naqueles anos marcando assim a história desta paróquia com expressão viva de fé com responsabilidade e sobretudo de um genuíno espírito comunitário Sua benção ocorreu em 16 de junho de 1968 por Dom Daniel Tavares Baeta Neves aqui na Praça Santo Antônio com doações dos fiéis da nossa cidade O padre Flávio foi que começou a reforma desta matriz depois dando continuidade pelo padre Claudiano e o padre Antônio José de Carvalho A Metais Pequi contribuiu com 120 mil reais para a pintura da matriz de Santo Antônio No dia 20 de maio de 2022 foi aberta novamente a matriz de Santo Antônio com benção do bispo Dom Francisco Cota de Oliveira e o padre Antônio José de Carvalho Hoje podemos ver como ficou a matriz de Santo Antônio para embelezar a nossa cidade de Pequim Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lauren Caroline de Oliveira Pereira Policar Sou aluna da Escola Municipal Fernando Barbosa e estou cursando o quinto ano escolar Hoje estou aqui para mostrar para vocês o vídeo que fiz para a lei Paulo Gustavo da creche doutor Oscar Barbosa Obrigado a todos então vamos vê-lo A creche doutor Oscar Barbosa Foi construída pelo prefeito José Antônio Moreira em dezembro de 1987 Sendo presidente Ana Beatriz da Silva Reis Moreira Vice-presidente Diva Ferreira Cabral Primeira secretária Dilma Maria Barbosa Melgaço Segunda secretária Faustina Maria de Castro Barbosa Primeira tesoureira Vanilda Barbosa da Silva E segundo tesoureiro Mauro Maciel dos Santos Ela fica na rua Camilo de Oliveira Filho número 232 E aqui estudam 216 alunos Ela tem cozinha Refeitório para todos os alunos Área de lazer com galpão coberto Para apresentações da creche Educação física para todos os alunos da creche E vários brinquedos E vários brinquedos Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cauã Rocha Cruz Sou alunos da escola municipal Fernando Barbosa E estou cursando o quinto ano escolar Hoje estou aqui para mostrar para vocês o vídeo que fiz para a lei Paulo Gustavo Da igreja do Rosário Obrigado a todos, então vamos ver A igreja do Rosário foi construída em 1896 Pelo vigário líder desta construção Padre João Batista Maina E foi tombada ao patrimônio histórico deste município de Bequim Pela lei número 1051 De 15 de agosto de 1994 Nesta festa centenária O nosso carinho, nossa solidariedade E nossa homenagem à Virgem do Rosário E aos construtores de sua igreja Na data de 27 de maio de 1996 Data do seu primeiro centenário Hoje ela está sendo toda restaurada Pelo o prefeito Dr. André Melgaço Suas obras deu início em 12 de junho de 2023 Pelo engenheiro responsável José Ricardo de Almeida Silva Da empresa José Ricardo Projetos Engenharia Limitada No valor de 671 mil reais O assoalho, como podemos ver Foi todo trocado por um novo Em toda a parte interna da igreja O forro também foi todo trocado E mantendo o mesmo modelo do antigo Que é a que existia Que se encontrava todo carunchado A sacristia também foi toda trocada Tanto o assoalho Como o teto Que também estava todo carunchado As torres também foram todas reformadas E as janelas e as janelas também Seguindo o mesmo modelo antigo E cores branco e azul marinho As portas foram todas trocadas Seguindo também o mesmo padrão antigo E as mesmas cores O telhado também foi todo trocado Com novas telhas E novas calhas Dando um novo visual A restauração da igreja do Rosário Este ano Ela será entrega novamente Aos fiéis da nossa cidade Com festas e missas Todos os domingos Mantendo assim A nossa crença Em Nossa Senhora do Rosário E também A esta cidade de Pequi Que tanto amamos